A Palavra do Senhor E ali tinha detalhes que eu precisava ver E pude ver como o oleiro trabalhava com o vaso sobre as rodas De repente acontece algo que me apavora Quando nas mãos do oleiro o vaso se quebrou E quando eu dei por mim o oleiro já havia pego os pedaços Amassado e juntado todo o barro E um vaso novo ele formou E disse-me o Senhor não poderei fazer assim convosco Ó casa de Israel Como um barro nas mãos do oleiro Assim só esvaz Eu quebro, amasso, eu faço e desfaço O vaso é meu, o domínio é meu O oleiro sou eu E não adianta querer contender Porventura diria o barro ao oleiro que fazer Por quanto na tua vida e na tua família O controle é meu Eu vou quebrar o vaso velho e vou fazer o vaso novo Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou quebrar o vaso velho e vou fazer o vaso novo Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou quebrar o vaso velho e vou fazer o vaso novo Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou quebrar o vaso velho e vou fazer o vaso novo Eu vou, eu vou, eu vou Vou desmanchar ele todinho e refazê-lo com muito carinho Depois voltá-lo para encher do meu poder Vou desmanchar ele todinho e refazê-lo com muito carinho Depois voltá-lo com muito carinho e refazê-lo com muito carinho Depois voltá-lo para encher do meu poder Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou